Fala, galera! Professor Gude do Aprove-se com uma questão do Enem PPL 2019 pra gente fazer e olho nela. O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar, com uma bola, uma série de pinos alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. O aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos. O aluno marcou 7,55 pontos de uma jogada. Uma das garrafas que ele derrubou tinha um rótulo 6,8. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a... Bom, galera, primeiro eu vou dar a dica do que a gente vai fazer aqui pra resolver a questão. Ele tem que conseguir 7,55 pontos. Tu já sabe que tem 6,8 ali. Vê quanto falta. Quando tu notar quanto falta, se fizer a continha, vê quantas garrafas tem essa pontuação que falta. É isso que a gente vai fazer. Agora, vamos pra resolução. Bom, ele conseguiu 7,55 pontos, só que ele derrubou a de 6,8. Essa aqui, com certeza, ele derrubou. Beleza. Agora, vamos ver quanto tá faltando. Eu vou subtrair, hein? Vamos lá. 7,55 menos 6,8. Fazendo essa continha, a gente dá 0,75, tá? Ou seja, vamos ver quais dessas garrafas tem essa pontuação 0,75. Porque olha lá o que a questão disse, né? Se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, só um deles entra na contagem. Ou seja, se tem 15 garrafas com 0,75, tu iria contar uma vez só. Mas ele pode ter derrubado essas 15 garrafas. Beleza? Então, vamos ver cada uma delas pra ver quais delas tem 0,75. E vai que outra tem 6,8 também. Sei lá, né? 9 sobre 12. Bom, vamos fazer aqui. 9 sobre 12. 9 dividido por 12. Nossa, que 2 horroroso. Vou até arrumar esse 2 aqui, que eu não gostei dele. Não que os outros estejam bonitos, mas esse tava pior que o normal. Nossa Senhora, continua feio. 9 sobre 12. Dá pra simplificar por 3, né? 9 por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. Ficamos com 3 sobre 4. Eu vou fazer essa continha, tá? Vamos lá. 3 dividido por 4. Dá 0,10. 30 por 4 dá 7. Que dá 28, sobra 2. Desce um 0. 20 por 4 dá 5. Que dá resto 0. 0,75. Exatamente o que a gente queria. Então, 3 sobre 4 nos interessa. No caso, 9 sobre 12 também, né? Então, 9 sobre 12. Sim, você, eu quero. 34%. Não, eu quero 3 sobre 4 e não 34 sobre 100. Não faz sentido, né? Ele só botou o 3 e o 4 juntos ali pra tentar nos enganar. Não funcionou. Não, pro próximo. 0,75. Cara, esse nem conta precisa. Que é exatamente o valor que a gente quer. Obrigado, Enem. Coisa linda. 3 sobre 4. Já vimos a corinha. 3 sobre 4 dá 0,75. Logo, me interessa também. 6 sobre 8. Cara, eu fazia a conta. 6 sobre 8, né? Vamos lá. 6 dividido por 8. Dá pra simplificar. Dá por 2, né? Vai ficar 3 quartos. Olha lá. 3 sobre 4. Que, de novo, 3 quartos. Eu sei que a gente sabe que é 0,75, né? Então, também nos interessa. 75%. Cara, é exatamente o que a gente quer. 0,75 é 75%. Olha lá. 75%. Lembra? Dividir por 100 e deslocar a vírgula? Dá 0,75. Ai, Gute, mas eu não gosto de dividir por 100. Dividir. Eu prefiro fazer o 3 quartos que a gente tá acostumado. Beleza. Divide em cima e embaixo por 25. 75% dividido por 25 dá 3. 100% dividido por 25 dá 4. E chegamos nos mesmos 3 quartos de sempre, que com certeza nos interessa. 3,4%. Não. Repara que, de novo, ele usou o 3 e o 4, mas ele não colocou do jeito certo, né? Não é 3,4 que eu quero. Eu quero 3 sobre 4. Eu quero 0, alguma coisinha e não 3, alguma coisa. Não, isso eu não quero. 4 terços. Quase. Mas não é 4 terços que eu quero. Eu quero o inverso, né? A gente quer 3 quartos. Então, 4 terços? Não. Obrigado. Vamos pro próximo. 4,3. Meu Deus, se eu quero 0, alguma coisa, o cara coloca 4, alguma coisa. Não. Não quero também. Agora é só ver quantas garrafas ele pode ter derrubado. A quantidade máxima, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6 garrafas. É o máximo que ele pode ter derrubado. É o nosso gabarito letra E. É isso aí, galera. Questãozinha feita. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Segue a gente nas redes sociais. Me segue nas redes sociais também. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.